Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Age of Mythology The Titans e eu tô fazendo, pra quem não tá acompanhando, a campanha do Age of Mythology, depois vou fazer a campanha dos titãs, mas temos que acabar primeiro a campanha do Age of Mythology, que é uma campanha longa, eu sei, mas vamos lá. E vai rolar uma cinemática aí. A aldeia do oásis perto daqui é fiel ao malvado deus 7, escravizaram outros aldeões para escavar ouro para Kenseth. Enquanto a mulher falando aí, já fui dividindo tudo aqui em grupos, eu vou mandar os heróis na frente, porque eles são meus tankers na situação atual, não tem nenhum melee, porque esses cavalinhos aqui são de flecha. Ó, me viram ali, me viram ali, tão dando a volta aqui, já vou colocar os carinha aqui, os cavalinhos aqui e deixo lá aquele com a espada lá atrás. Vambora, cavalinho, vamos ficar parado aí, vambora, vambora, vambora. Ajudando ali, ajudando ali. Eu vou dar a volta por aqui, pra ficar garantido não ver ninguém por trás. Vou vir direto por aqui, ó, já tem coisa ali. Vambora, 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 vambora. nessa hora, hein? Muita calma. Opa, tá vindo lá. Tá vindo o grupo ali, ó. Vai direto nesse aqui. Isso. Beleza, beleza. Acho que vai dar pra controlar se meus heróis não morrerem ali, né? Vambora. Tá todo mundo atirando? Tá todo mundo atirando. Um herói foi abatido. Que legal, hein? Levanta aí, moleque. Levanta porque o herói que morreu foi justamente meu guia, hein? Ressuscitou. Olha lá. É Jesus Cristo. Beleza. Vamos colocá-la de volta no grupo. Você tá falando aí? Tá xingando o que aí? Beleza. Prazer. O restante de soldados pra cá. Esses carinha também pra cá. E agora eu tenho que recolher esse monte de cabeçudo aqui. E trazer eles pra cá. Trazer eles pra cá. Fiz um grupo de cabeçudos. Beleza. Continuar indo com os heróis na frente, né? Porque os heróis... Mesmo quando morrem, eles voltam. E já tem uma relíquia aqui. E vou trazer geral pro cara. Agora, aos pouquinhos. A espada eu deixei, eu acho que lá embaixo, mas já tá vindo. Cadê? Tá vindo aqui. Tá tão lá embaixo assim, não. E é. Continuar explorando. Ó. Já tem uma múmia aqui. Duas múmias. Vai, galera. Mata logo. Isso. Por isso que tem que ir com os heróis na frente. Sempre tancando. Eles já estão botando meus trabalhadores como ociosos. E sendo que eu tô levando eles, o objetivo é levar eles lá pra outro centro de cidade. Será que eu podia ir deixar eles trabalhando lá e depois limpar o caminho e depois trazer? Não sei, né? Podia ter feito isso. Podia ter feito isso. Mas agora eu não fiz, já era. Tem jacaré aqui. Essa coisa aqui não vai quebrar, não? Quebrou, velho. Tem mais jacaré aqui. Crocodilo, Dunilo. Não, beleza. Ah, tem um aqui. Vou matar, porque, né? Senão vou passar aqui pelos trabalhadores. E não vai dar certo. Sobrou alguma coisa aqui atrás. Então já tô trazendo eles lá pra dentro. Os heróis também. Já vou colocar aqui. Vou atirar dois aqui atrás. Estamos chegando finalmente na cidade aqui, que era o objetivo. Mas deve ter mais objetivos porque esse mapa é enorme e eu duvido que o objetivo seja só os 5 minutos de vídeo, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Eu não lembro. Eu já joguei essa campanha faz muito tempo. Olhe, nossos homens voltaram. E a mulher fala que os homens voltaram. Obrigado, estranhos. Kensit nos expulsou de nosso lar. A cidade sagrada do Guardião. O ajudaremos a derrotá-lo. Tá, e aí? Ah, agora tem um montão de gente pra distribuir, é isso? Isso. Vamos fazer plantação. Tá, vai fazer isso aqui. Já coloquei todo mundo pra trabalhar. Beleza. O que mais temos aqui? Tem uma mina. E vamos pegar madeira. e vai pra outra mina. Quem que tá parado? Tem um barquinho também. O exército de Kensit está voltando à cidade. Apenas as aldeias vizinhas estão no seu caminho. Tá, beleza. Tô entendendo. Ah, tá. Ele vai vir por aqui. Passar esse caminho todo aqui até chegar lá. Ah, esse aqui deve ser o Guardião. Esse mesmo. Ah, os caras já estão vindo ali, maluco. E eu tô de bob aqui. Brisando. Tá, já percebi. Calma. Muita calma nessa hora. Só que... Vamos ver o que eu vou fazer. Botar essas catapultas aqui atrás. Esses carinhas aqui. Vocês são a linha de frente, hein? Ficou pronto aqui. O que eu preciso pra próxima era? Mais comida. Eu já botei todo mundo pegando comida aqui? Ah, isso já dá pra dar o update. Beleza. Vamos logo pra próxima era. Vou com a... E isso aqui eu tenho que construir esses monumentos aqui pra ganhar raiosinhos, né? A gente já deu os upgrades. Aqui falta comida. Porque eu acabei de... Podemos invocar chuva de rá. O que a chuva de rá faz mesmo? Opa, coleta uma rápida as fazendas. Muito útil. Beleza. Precisamos exatamente de comida. Exatamente de comida pra poder fazer... Ó, já deu um upgrade aqui. O que que essa mulher... Ah, aqui é aquela mulher que cura. Que carinha que cura. Beleza. Recurra aqui. Não fica muito lá em cima, não. Fica aqui perto das torres. Ih, eu tô com isso aqui dando mole. Joga no... Devolve pro centro. Ó, tá vindo um maluco ali. Agora sim. Vai gerar em cima dele. Tem um upgrade aqui pra dar, não. Beleza. Ficamos um de cada lado. O que que tá parado? Acabou o monumento. Vamos fazer outro monumento, então. Evoluir. Evoluir. Então já vou fazer aqui mais uma... A galeria. Ah, beleza. Agora eu já posso fazer esf... Ah, falta raios. Pode upgrade mais esfinge, mas não tem esfinge ainda. Então não vou fazer. Quem tá de bob... O que que eu tô precisando mais? Tem nove aqui, três na maneira... Mas mesmo assim eu tô precisando mais a de plantação, mesmo. Então vamos botar outra plantação aqui. Já tem upgrade? Upgrade. Ah, beleza. Upgrade. Isso aqui eu preciso pra próxima era, porque eu me lembro bem. Campo visual, campo visual. Já posso fazer? Não. Falta raio. Então vamos fazer mais um... Uns cabeçudinhos aqui. O que mais? Fazer mais um barquinho aqui. Dois barquinhos e... Upgrade ali na pesca. Eu escutei só o... Isso, pra esse monumento aqui não dá. Então vai pegar o ouro enquanto isso. E... Fazer logo... Quartel aqui. E o quartel aqui. Vou botar pra pegar... Pescar ali. E você... Tô precisando de mais gente na madeira. Vou botar mais um aqui na madeira, porque a madeira também tava só com três. Quatro no ouro. Pega aqui. Beleza. Quem tá parado... Já posso fazer isso aqui? Posso. Então vamos fazer mais um monumento aqui. E... Finalmente... Já posso fazer a minha primeira... Esfins. Os caras vão vir... Por aqui, né? Tem um cavalinho pra dar um rolé. O que que tem por aqui? Bom... É aqui que é a cidade. Beleza. Aqui tem caminho também? Vamos ver. Alguém ficou... Alguma coisa ficou pronta? Fazer mais cabeçudo. O arsenal ficou pronto. Eu vou fazer uma torre aqui pra proteger essa galera. Sacolé. Sacolé. Fazer a torre. Pode após o upgrade. O que é que eu tô faltando? Faltando comida e ouro. Ih, tem um negócio de ouro aqui, hein? Vem pra cá. Vem pra cá. Pra fazer ouro ali. O que mais temos aqui? Ih, já tem maluco ali. Volta. Ainda bem que eu tô fazendo isso aqui. Já tem malucos ali. Começar a fazer soldados aqui. Deixa eu ver se eu já posso fazer o último monumento. Posso. Acabou. Vou pegar aqui isso aqui. E esse carinha aqui tá de bob. Eu vou lá botar pra pegar ouro também. Vai fazer isso aqui. Ajuda a fazer. Tá. Pra próxima era. Eu preciso... O arsenal já tá pronto. E ouro. Que é o que eu estou fazendo. Tô fazendo ouro. Fazendo ouro. Vou pegar mais uns corpo a corpo. Porque eu só tenho... Vou pegar um monte logo. Ih, caraca. Ih, caraca. Os caras foram ali na moita, maluco. Foram ali na moita. Acabaram com meus... Dois cabeçudinhos que estavam ali. Vou ter que botar uma torre aqui também. Tá. Vou deixar esses caras aqui por enquanto. Tomando conta. E eu perdi aquelas duas carinhas. Vou ter que fazer mais. Vou fazer três pra garantir. Fazer três. Descer esses dois aqui tomando conta. Dois, não. Três, né? Eu vou fazer uma torre aqui. Então, de Bob. Então, já vai lá pegar. Vai consertar antes de pegar. Mais gente, de Bob. Já fiz tudo, né? Tô precisando mesmo. Então, vou fazer mais plantação. Porque tá toda hora faltando comida. Não posso fazer plantação. Falta... As plantações aqui fazem com ouro. Então, tem que pegar bastante ouro. Só percebi agora. Fazer mais... Cabeçudos. Beleza. Eu acho que eu consegui... Colocar esse aqui. Um grupo três. Juntos com os heróis aqui. Não, botar esse lado aqui que os caras... Como é que aqui não tem passagem. Mas, beleza. A gente quer vir por ali de Bob. Já tem ali. E você... Deixa eu ver. Já tô com... Treze na comida. Quatro. Não, tô com quatro. Isso na madeira. Vou botar mais um. Vou fazer cinco. E botar mais um nesse ouro aqui. Porque tem um ouro grande ali. Beleza. Acho que já estou... Eu posso fazer mais coisas. Ah, tem que fazer logo o upgrade pra próxima era. Então, falta... Falta ouro. Como é que falta ouro? Eu vou fazer mais umas fins aqui. E mais um upgrade. E o primeiro upgrade das fins. E... Falta pouco. Muito pouco pra... Vambora. Beleza. Eu vou descarar a velha dessa vez. Eu olho pela unidade mítica. Maluco. Tem voz grossa, hein? O que é isso? Ah, tá. Unidade... Isso aqui é unidade mítica. Manda com... Pronto. Tinha aqui... Aquele montão de aldeões ainda tava no meu atalho aqui. Eu ia mandar pra guerra. Ia mandar todo mundo pra guerra. Ia ser... Legal, só que não. Ia ser legal, só que não. Fazendo mais aqui... Mais... Mais esfins. Deixa eu dar upgrade nesse melee aqui. Porque eu tenho um montão de... Depois eu tenho que fazer mais uns... Já remi... Fazer upgrade nos meus... Carinha de pedra. Pronto. Mais dois aí. Quanto tempo pra upgrade? Ué, já foi, né? Ah, já tô na última era. Então já vou... Ah, não chegou agora. Eu tô no limite populacional. Então vou ter que pegar alguém aqui. Esse aqui. Vamos fazer casinha. Porque eu não fiz casinhas. Você também vai fazer casinha. Vamos fazer... Pra eu sair logo do limite. Mitológico aqui no 6, né? 6 é o nome da besta. Upgrade aqui. Olha os caras indo ali, maluco. Olha os caras indo ali. Ah, não é possível. Mandei um monte de gente ali. Escançando a perder. Ah, bom. Como assim? Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui no meio do caminho. Não, você fica aqui. Não precisa também de tanta gente aí, né? Vamos dar uns upgrades aqui. Agora eu vou começar a fazer esses carinhas de... Não, não vou começar a fazer porque eu não tenho dinheiro. Melhor, não tem comida. Nunca tem comida nessa vida. E o refer? Nessa minha vida, a coisa que mais falta pro Erico é comida. Eu era um sem teto e desprovido de comida. Eu tenho carnação, só pode. Beleza. Vamos lá. Agora eu já posso fazer os caras velhos do diabo aqui. Quem não teve que ler esse livro? Quem não teve que ler esse livro? Beleza. Cadê o negócio de pega-madeira? Nossa, já tem vários upgrade aqui. Nossa, nunca tem comida. Eu tenho um monte de fazendo farofo, fazendo reza, coisa louca aqui e não tem comida. Não tem comida. Pronto, vou fazer mais um. Bom, acabou as casas. Então vou botar um desses pra madeira que eu tava faltando. E começar a fazer armas de cerco. Tá aqui mesmo. Armas de cerco. E fazer esses carinhas aqui de arremesso. Upgrade, upgrade. Acho que já tá na hora de eu... Eu só vou fazer aquele coisa que eu sempre faço, né? Quando eu completo, né? Sento a população máxima. Que é aí que eu sento o dedo. Vou fazer mais um carinha aqui. O que esse aqui faz? Não. Dando de edificações. Não, não precisa... Eu vou pro ataque, não preciso fazer essa defensiva. Eu acho. Peguei as nas torres. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho. Vou deixar um carinha desse aqui. Um desse aqui. Um desse aqui. Um de cara. Se bem que eu tô... Fiz um grupinho ali. É o grupinho protege mina. Vai ser o grupo 7. Grupo só pra isso. Ficar protegendo ali a mina. Tá bom, né? Quatro pessoas. É um grupaço. De novo o cara parado. Porque o Erico tá mole. Fazendo aqui esse negócio. Ok. Ih, os caras chegaram no outro lugar, Erico. Faz alguma coisa. Passa alguma coisa. Tô vendo. Falha técnica. Falta. Tem uma fila de gente fazendo. Tá começando a ficar bom. Eu acho que tá começando a ficar bom. Opa, terminei alguma coisa aqui. Caraca, falta comida de novo. Onde que eu vou enfiar isso? Vou botar do lado assim, entre a cidade que tá bom. Ah, arma de cerco. Arma de cerco. Preciso. Ou cheguei na capacidade populacional já? Quero saber. Vou deixar na fila. Tô com pouca gente na madeira. Finalmente eu esgotei a madeira. Demorou, mas eu consegui esgotar a madeira. Mas, vou fazer aqui. Ou não. Aonde tá chegando? Ih, maluco. Tu viu o que ele fez? Ele roda que nem um... Caraca, os meus soldados não fazem isso. Por que os meus soldados não fazem isso? Sete. Fica aqui, sete. Grupo sete é pra ficar protegendo ali. Beleza. Eu acho que já dá pra ir com tudo. Nem sei o que eu tô fazendo, mas tô dando upgrade. Beleza. Eu acho que eu vou aqui por cima mesmo, porque aqui tá mais perto. É um. É seis. É cinco. É dois. É quatro. Por que eles tão indo por aqui? Eles tão... Urso. Né? É pra ir por ali. Eu vou no arrasta-arrasta mesmo, sabe por quê? Porque eu tô mandando os grupos, os caras tão bêbados. E deixa só esses carinha aqui protegendo. Tô na população máxima. Ih, não posso usar isso. Destrói o monumento ali. Bora, bora. Vamos lá, destrói isso aqui. Ih, já morreu. Deu gente pra caramba, hein. O que é isso? Fazer uns elefantes. E vai pegar na mina aqui, vai. Ah, beleza. Cadê meus mitológicos? Pera aí lá pra cima. Ih, o herói foi abatido. Um herói foi abatido. Um herói foi abatido. Eu não tô ganhando muito essa guerra não, mas tudo bem. Eu acho que eu vou levar o backup também, porque a situação não está boa. Porque os caras... Deixei eles por conta própria e eles por conta própria não souberam fazer. Não souberam lutar por conta própria. O que será? Um herói foi abatido o tempo todo. Nossa, tem um farol ali, gente. Vamos sentar o dele nesse farol aí. Agora sim. Eu acho que agora o negócio vai. Eu espero. Ok, a população já foi metade, né? Isso aqui não sei se era pra eu estar fazendo, mas eu estou fazendo. Vambora, derrubar isso aí. Esses catapultas estão atirando aonde? Na casa lá, na casa do... A casa lá na casa do... Do negócio. Na casa do negócio. E os bichos atirando lá. Ataca. Ataquem as unidades também, além das edificações, né, meu xuxu? Senão vocês vão perder tudo. Vai perder a catapulta de Bob? Não, né? Tá bom. Ok, continuo fazendo. Jogar direto pra lá, sem olhar. Fazer mais uns elefantezinhos aqui, porque sim. Fazer mais uns negócios aqui. Isso aqui faz com... Dinheiros. E eu acho que eu dominei tudo aqui, hein? Tá, deixa eu quebrar tudo. Não tem que só pegar esse cara aqui? Vamos lá pegar o cara. Eu espero, né? Que eu possa simplesmente pegar ele. Já tem uma galera ali, né? Não, é um cara só. Mas é aquele cara que roda que nem um... Que nem um peão doido. É o cara que roda que nem um peão doido. Então vamos lá. Quem que ficou pronto aqui. Esses caras aqui que eu vou deixar eles irem lá. Só pra... Fazer um terror. Ih, caraca. Tem um faraó aqui, é isso? Morreu o negócio por causa do faraó ali. Ah, vamos quebrar esses caras primeiro também. Vamos quebrar todo mundo. Vamos quebrar todo mundo, que aí é mais garantido, né? Quebrar tudo. Tudo. Vai lá no meio com a galera. Vai lá no meio com a galera. Ok, estou sendo atacado ainda? Não é possível. Não... Agora eu vou começar a lotar de novo de população. Fazer mais umas esfinge aqui. Fazer uns elefantezinhos, não sei porquê, mas... Elefante, arma de cerco. E os caras estão vindo. Então já vou mandar... Corre pra lá. Estou mandando já o... Meus carinha ali. Sem escolta, mas estou mandando. Está vindo aqui, está vendo? Tem que chegar lá. Eu já limpei tudo lá. Já estou matando até... Já está até matando população. Já estou matando população. Vou botar um dos caras. Protege uns alférios. Grito. U.I.R. Já vou botar a galera para cá, né? Porque os caras estão vindo ali. Sei lá para onde eles vão vir. Um dia você vai conseguir quebrar, cara. Um dia você vai conseguir quebrar isso aí. Deixa eu levar um elefante para lá que eu te ajudo no processo. O guardião acordou. O guardião acordou. Use o guardião. E caraca. Agora eu controlo. É praticamente um titã ele. Ele é praticamente um titã. Onde estou? Esse farol toda hora levanta, maluco. Tá. Vamos levar todo mundo para o mesmo canto. Não tem um comando igual no 3, né? De mandar de uma vez só todas as tropas, né? Eu acho que não tem. Se tem, eu não sei. Qual é? Se tem, eu não sei qual é. Serve. Fazendo um montão de coisa louca. E caraca, é muito gente, cara. Eu vou ganhar isso aqui? Cadê o tal titã aqui, maluco? Vai lá, vai lá. Quebra tudo. Vai, vai. Nossa, muita gente. Os caras estão ali quebrando coisa. Nada a ver, cara. Um herói foi abatido. Está tudo abatido. Minha população desabou. O que é isso aqui, cara? Nossa, os caras estão quebrando as casinhas ali. Volta para lá. Vai quebrar casinha amanhã. Amanhã vocês quebram casinha. Agora é a hora de sobreviver. Ganhei? Aê! Finalmente. Bom, galera. Já temos 20... Vou fazer 30 minutos de vídeo. Então vou parar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Age of Mythology e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de dar aquele gostei no vídeo, assinar os vídeos favoritos e compartilhar nas redes sociais, acho que isso ajuda muito para o crescimento do canal. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo aqui no The Owl Games. Fui!